No vídeo de hoje, galera, em um trevinho vamos atrás de um pokémon que tem 1.3 chance de aparecer E a gente só vai sair desse vídeo hoje se a gente conseguir capturar esse pokémon Então fica até o final do vídeo pra conferir que eu tenho o desafio do like pra vocês Que é deixar o like e comentar a palavra Pixelmon em 3 segundos Quem conseguir vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então desafio do like, valeu, em 3, em 2, e agora com o Trevinho E eu sou o PBH1 Conseguiram, galera? Então agora fiquem com eu e o Trevor jogando o Pixelmon por várias horas Até conseguir esse pokémon Sejam bem-vindos ao segundo episódio de Pixelmon S Tem uma série, mano, que a gente não pode dar nem TP um no outro, galera Saudades do meu TPzinho Então, galera, ó, já clica no botão de gostei aqui embaixo Pra gente chegar em 3 mil likes Que o Xará até foi embora, Trevinho, já que eles não deram like, sabia? O Xará foi embora, então se a galera quer que ele volta Ó, deixa o like aí no vídeo, galera Tô zoando o Xará, só tá cortando a cabeça Aí clica no botão de gostei aí embaixo Pra gente bater a meta Porque quanto mais rápido bater a meta, mais rápido sai o próximo vídeo Se vocês demorar 3 dias, só daqui 3 dias Se demorar 4, só daqui 4 Demorar uma semana, só daqui uma semana, tá ligado? É isso aí Uma semana aí ainda não tem mais É, deixa demorar mais uma semana Acabou Curtiram? Então, Trevinho, a gente pegou muita coisa naquele primeiro episódio Então a gente pode fazer o pokémon que a gente quiser, tá ligado, mano? Mas eu quero um pokémon específico Qual pokémon você quer fazer? Eu quero muito fazer aquele novo pokémon que da atualização Que é o Amorouge, tá ligado? Aquele amarelinho de fogo Ah, de fogo Ou o Serelude, que é aquele roxo de fantasma Que tal cada um de nós fazer um deles? Qual você quer? Qual que você quer? Cara, um é fogo e psíquico e outro é fogo e fantasma Não sei Você tem certeza que vai querer o de fantasma, né? É, eu tô me cogitando seriamente melhor de fantasma Eu pego o outro, então é o psíquico, vai Então tá, a gente vai usar um negócio, Trevinho Que não é comando É literalmente uma wiki do jogo, tá ligado, mano? Isso daqui pode, galera Isso daqui não é comando Vai, vai, não é um comando A gente vai ver aonde que ele spawna, tá ligado? Vamos ver o spawn Como é que é o nome dele? É Amorouge O primeiro spawna na Badlands, Trevinho Que é a mesa Amorouge? E é de dia Vamos ver Badlands Ah, 700 blocos, Trevinho Não é tão longe, tá ligado, mano? Então bora, vamos que vamos Bora pra lá que a gente vai pegar esse Pokémon E vamos aproveitar pra evoluir nosso Pokémon inicial também, né? Teria tempo que tá precisando E galerinha, se a gente não fosse viver pela essa wiki A gente ia ver pela wiki do site, então, né? Porque a gente não vai adivinhar onde que tá, tá ligado? É, adivinha o Pokémon Isso daqui não é game mode, galera Literalmente é só tipo a wiki dentro do Pixelmon aqui Tá, bora lá pra Badlands Pra mesa, Trevinho E vamo voando Bora, vamo voando, né? A gente tem Pokémon voador agora, pô Tem? Tem É, não viam Eu te dei um chatu, eu te dei um chatu Ah, mas eu não quero voar no chatu Então, boa sorte do seu, Finhotel Não, me espere Não Me espere, Trevinho Não, não quer voar no chatu? Me espere Não, você pegou meu Golurk? Eu tô com ele agora mesmo, voando Eu vi O meu Golurk Pra quem viu o episódio vai entender, tá? Bora pra lá, vai, rapaziada Bom, Trevinho Chegamos aqui na Badlands Só tem um pequeno problema, amigo Cadê o Pokémon? Não Ele spawna o Didi Ah, curtiu? Curtiu Tá, vamo ter que esperar Vamo aproveitar, Trevinho Pra evoluir nosso Pokémon inicial, então, mano Porque... A versão de fogo dele, spawna diferente? Fogo não, a amarelinha A psíquica, eu acho que spawna Trevinho no deserto E é de dia também, eu acho É, vou aproveitar pra derrotar esses Pokémonzinho aqui Bora, mano Quero evoluir, mano Pra o esqueletinho Vai demorar também Vai demorar A gente fez bastante raid no primeiro episódio Pra pegar level na Trevinho, mano É, vamo... Se a gente pudesse achar mais raid agora, né? É, já que tá à noite, né? Já que não dá pra fazer nada É, vamo... É difícil Ah, galera, quando... Ficar de dia e a gente achar esse Pokémonzinho, nós cola Mas que spaw seria bom agora Trevinho, isso daqui é a primeira evolução deles, mano Olha aqui, tem um... Dois Ai, que bonitinho Mano Que coisa fofa Que bonitinho, cara É, eu acho que eles são bons time do Trevinho, mano Eu... São dois iguais, Zofinho? São dois iguais São dois do tamanho Ai, não Então, os dois... O quê? Não, não O meu, meu time do tá derrotado Eu vou ser modesto Volta pra mim, pra mim também, o outro? Não, não Modesto? Não, muito triste Tá, vamo aqui Não, mano Eu tô muito triste Sério Eu queria muito eles tímidos Não, esse é meu Esse é maior? Não, não Não, não Não, você não vai, cara Não Tá, não entrou Beleza Cadê o outro? Ali embaixo, Trevinho Tá, embaixo Ah, tá aqui Curteu Nossa, tinha um Ghibli ali também Vamos ver, vai, mano Ué, é difícil capturar eles, hein Será? Pera Deixa eu capturar de primeiro Uma Duas Três Pegou com a Pokéballa normal ou pegou com a... Não, eu peguei com o Deskiball, Trevinho Ah, tá É que eu venho, né Ó, tentado Vou tentar uma, hein Vou tentar uma, ó Nossa, gritou até Caraca O cara não pode pegar? Tá, mas vamo ver agora se ele veio com a Nathree Veio Modesto Cara, que Pokémon bonitinho, mano Habilidade Flash Fire, mano Muito louco Não dá pra ver se ele vem 100% Não, 100% provavelmente não vai ter vindo Trevinho, mano Mas tá É, só uma dúvida Como que evolui esse bichinho? Por level, será? Eu não sei Não tem né, Rick dele também? Ó o Bagel Caralho Vou pegar esse Bagel aqui, mano Vê se é que tem ele ainda atrás dele É, vou pegar esse Bagel aqui, tá buscando Já chega ao Arbitard? Não, não Não, pera O Bagel, eu vou fazer ele Jolie, mano Deixa eu ver aqui Mano Vê pra gente como que ele evolui, Trevinho, mano Vou ver aqui, peraí Vou ver e te aviso Mano, minhas Pokéballas tá acabando, Trevinho Vou ter que ir atrás de mais Pokéballinha daqui a pouco, mano Como é que eu não obedecer aí? Não é Armourage, né É Amourouge e Serralude, Trevinho Tá Amourouge Eu anho Ah, é Sharkadet, Sharkadet Nossa, eu tô com uma... Nossa Nossa Por quê? Eu tô com uma leve sensação que a gente vai precisar pegar as armaduras dele Ah É isso, né? Espera, deixa eu ver aqui É isso, né? Tô com quase certeza que é isso, mano É que tem que entrar no Pixelmall aí aqui Deixa eu colocar aqui Pixelmall aqui do lado, rapaziada A gente vai ver, cadê? Tem a armadura deles, cadê? É... Não, não mostra como é que evolve? Ah, é aqui, ó Aqui, ó Precisa da Malicious Armor É, Aspus Armor e Malicious Armor E como que pega isso? Ah, Aspice é pra uma e a outra é pra outra, né? É, e como que pega isso? É que tem que afetar essas armaduras? Não sei Ah lá, 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 Lauvin, pesquisa lá no G, lá no coisa Ah... O quê? Sudo, tipo, pesquisa armor Armor A-R-M-O R Arm... Ahn? Olha as duas lá embaixo É, tô ligado, mas como que consegue elas agora? Grafitando não é Não é grafitando Como é que tem, cara? Tá, eu vou tentar dar uma olhada aqui, mano Porque não é grafitando, rapaziada Provavelmente ou é drop de boss Ou é Ou de raid, mano, também, mano Ou encontrando em baú, vila Essas coisas, vamos dar uma olhada Eu vou dar uma olhada aqui No YouTube Eu tô aqui no site do Pixelmon, galera E tá falando aqui Que a armadura auspícios Eu não sei falar isso Spawna naquele templo do bastião, tá ligado? Nossa, mano E a chance de ele spawnar É de 1.3 Também tem a chance, Trevinho Da gente derrotar uma Mourouge ou um Serelude E aí a gente conseguir dropar Mas se a gente vai derrotar, a gente já pode capturar Não faz sentido, tá ligado? Ah, eles mesmo já evoluído? É, mas é bem raro deles spawnarem Então vamos tentar fazer esse negócio aqui do Nether, Trevinho Vamos fazer o portal do Nether É, a gente encontrou Mas é um lugar bem perigoso Nossa Tá, calma, vamos pegar essa obsidian aqui Vamos pegar aquele diamante ali, Trevinho E a gente sobe, mano Que lugar perigoso Mas agora a dúvida é Será que essa picareta aqui Quebra o negócio? Espero que sim, mano É rubi, né, mano? Geralmente a pessoa bota Não é na vida real, né? Na vida real? Calma, te tampa essa água aqui Pra não jogar a gente pro negócio Que meu Deus do céu Boa, boa, boa Tá, ó, pega Mano, eu tô com muito medo de ir Embaixo dessa obsidian Tem Tem lava, mano É, tem Tem, mano Acabei de fazer um teste aqui, ó Aqui do lado tem, ó Cara, mas será que quebra a obsidian Essa picareta aqui? Vamos fazer um teste, né, mano? Vamos ter que... Tô sentindo que quebra não, mano Tu acha que não quebra? Eu acho que não, mano Que a gente vai gastar uma aqui A toda de besta Não vai quebrar Não vai quebrar, não vai Quebrou, mas foi pra lava Peguei, peguei um Peguei um, vovinho Aqui, ó Pegou? Nice São quantos? São dez que precisa, mano? São dez, é Tá, então vamos fazer essa parte chata Demora, né? Ai, que legal Demora pra não cair na lava, vovinho Ai, calma, tá Peguei uma Calma, calma Vou colocar a pedra Pra ir no caminho certinho Cê pegou quantas aí, Trevinho, mano? Cinco, cinco, cinco Já temos tudo, né, vinho? Tá, então manda aí Que eu também tenho cinco, mano Calma, será que eu lembro fazer? Por favor Deixa eu virar, mano Aqui, aqui Não, dez anos de Minecraft, né, Trevor? Por favor, né? É mais um É Calma, deixa eu fazer Não, mais um de pedra Pedra, 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 pedra Pedra, né, pedra Não, dez anos de Minecraft Não, pera, calma Não Calma, vou me confundir Oh Nessas de Minecraft aí, curtiu? Oh Tá, né, cadê o Flint? Eu tenho só a Flint Curtiu? A gente tem ferro Tomara que tenha ferro aí A gente tem ferro Cadê o Flint? Que sorte Aqui, ó Nossa senhora Já achei que a gente ia precisar Mano, tudo isso pra evoluir um pokémon Meu Deus Então, mas hoje a gente vai ter Vai ter coisas nether ainda Que a gente tinha que fazer, né, lembra? Cuidado que aqui é perigoso, né, o Flint? Ah, é verdade Pode entrar? Tá de boa, tá só Pode, pode Pode, pode, pode entrar Tá, então Filho de lava Mano, vou marcar aqui, mano Como portal Só pra gente voltar depois, tá ligado? Tá, agora a gente tem que achar aquele Templo do Bastion lá, tá ligado, mano? É tipo uma estrutura meio cinza escura, tá ligado? Será que é muito raro achar no Pixelmon em cima? Não, é no Pixelmon, né, no Minecraft Ah, será que não muda aqui no Pixelmon? Não Eu espero que não, tá? Vai falar pra você que é meio rarinho Vê se não Ah, e tu não colocou o compasso de estrutura, né? Ah, não O compasso dá pra localizar a estrutura também Que nem esse Natura e Compestra Ah, tá, vamos encontrar esse lugar que estamos precisando Ah, que legal Certinho, meu filho? Pior que a gente não Será que não dá pra pesquisar aqui na bússola, não? Acho que não 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 é Não é É uma estrutura, não é uma bioma, enfim Quase caí na lava Ó É um bloco Um bloco não É um lugar quadrado assim Meio simples, né, tera Tipo meio cobstone Ai, mano, quer saber? Eu vou voar no meu chatu, mano É isso Me rendi ao chatu, mano. Deixa eu entrar no Golurk. Tá, a gente, vamos separar quem encher primeiro. Ah, é. Manda as cordas pro outro. Vamos lá, vai. Mano, se bem que essa versão aqui, ela é bem... Depois de um longo tempo, encontramos isso. Caiu um zubat ali. E, cara, olha que travinho que tem aqui atrás, mano. Tem literalmente um Pokémon de Paldeia. Dois, na verdade, mano. Hã? Glimória e World to World, mano. Olha isso. Vou tentar pegar, vamos ver, vamos ver se eu tenho sorte, ele leva uns 50, mano. Isso daqui pra fazer high seria muito legal, tá ligado? Vou tentar pegar isso daqui então, pera. Você tem o Trabol aí? Eu tenho o Duskibol, curtiu? Eu também tenho o Duskibol. Será que o Nether é considerado de noite? Vamos ver. Ah, peguei, peguei. Já? Aham. Você tem que ver o que era? 55. Ah, mano. Tá difícil aí? Eu tenho mais duas Duskibol. Não vai ter que dar surra isso daí, né? Vai ter que... Vai, vem. Eu vou ter que tacar Pokébola lá na armada, né? Ó, a gente tem sorte de uma coisa, Fio. Por quê? Os bastiões geralmente tem tipo uns 10 baús, tá? Dentro. Ah, então a nossa chance vai ser maior, você tá falando, né? É, mas é 1%, né? Não, são 10% outra vez. Não, é 1.3, na verdade. Me dá umas Pokébolas aí, melhor. Por favor, tá em falta aqui. Será que eu peguei? Não. Eu mesmo. Manda aí. Tá pra usar outra de um Pokébola normal, Fio? Eu não tenho outra. Não, eu te dei. Deixa eu ver se deu mesmo. Deixa eu ver se lançou... Ah, lançou... Ah, cinco só? Ninguém é rico aqui não, Fio. Só cinco. Ninguém é rico aqui não. Ai, pobre. Só o Xará que era rico aqui, mano. E o Xará tá cortando o cabelo. Curtiu? Curtiu? Gostou? Não vai entrar. Nossa, mano, não vai entrar. Mas eu vou desistir, rapaziada, mano. Não vai entrar e vai reclamar e vai falar que eu roubei o... É, pegou a minhoca, né, mano? Vai falar que eu roubei a minhoca dele, mano. Não dá. Cara, eu queria tentar dar um ataque. Eu vou ter com medo de dedo. Foi de base. É, aqui eu vou tudo de base. Não tem como. Aqui tem mais duas. Vamos lá. Tá bom, eu vou te dar, mas... Eu tenho duas Ultra Balls. Pera, você tem mais? Tá guardando, né? Duas Ultra Balls, vai. Eu vou matar ele? Queria guardar pra mim as Ultra Balls. Ah, meu Pokémon ainda vai morrer o que eu quero pegar. Não reclama que eu te dei, hein? Ai, obrigado, Trevor. Não reclama que eu te dei. Muito obrigado. Aí, ó. Se tivesse dado antes, você tinha pegado antes o Pokémon. Reclamando mesmo que eu te dei, eu patrocinei a Poké Ball pra ele. Tá. A gente entra onde? É aqui mesmo? É que tem... Toma cuidado. Tem bastante lugarzinho que a gente pode morrer. Cuidado, Trevor. Mano, calmou. Deu ser meu Pokémon voador agora, mano. Morreu. Meu Deus. Onde que entra aqui, Trevor? Meu amigo. É, bem... Pensa só. No survival, é um monte de porco te perseguindo aqui. Ainda bem que no nosso querido Pixelmon não tem morro, meu Deus. O que você fez? Posso cair na lata. É, eu falei pra tomar cuidado. Ai, meu amigo. Tá, tem uma chance de ter isso daqui, aqui dentro. Ih, nada. Tem aí? Vou pegar esse Silk Touch aqui, às vezes pode ser importante. Não tem nada aí? Nossa. Nossa, o Netherite aqui, o Fio. O Netherite. Vamos lá, vamos levar. Tá, mas pode ter mais maluco aqui dentro, né? Não é só esses dois, né? Não, não. Tem mais, tem mais, tem mais. Ah, a gente vai continuar cavucando aqui, rapaziada. Uma hora a gente encontra, mano. Senão a gente vai ter que ir atrás de outro Bastion, Fim. Curtiu? Eu já sou prazer. Tá gostando de Minecraftizar o Pixelmon? Não! Ele adora o Minecraft-Vanilla. Por que que eu tenho que ficar atrás das coisas no Minecraft-Pixelmon? Curtiu? Ok, segundo, Trevinho. Peguei um pouco Sesh aqui. Ah. É, não é ruim. Vou levar isso aí, o charcoal não serve pra nada. Ah, aqui também não tem nada. Será que pode ter mais baú aqui dentro, não, mano? Tem, tem, tem mais baú, mano. É grande a estrutura, mas, ai. Nossa, muito difícil achar. É muito difícil pegar, velho. Ó, gente. Tá vendo a realidade de pegar isso aí? Cara, mas também a chance é de 1.3%, tá ligado? Pelo menos a gente não tem fome, nem nada do tipo. O primeiro é que é mais, acho que era mais fácil ficar lá no... Achar ele mesmo, né? Mano, se a gente evoluir ele, a gente achar um... Se bem que é ultra-hour, tá ligado? Então, sei lá, é... Mas, eu não sei. A chance é bem mínima também, tá? Vamos pro próximo. Mais! Caraca, eu consegui fazer o primeiro, rapaziada. Deixa eu pegar isso aqui, vai. Eu tô muito velho. O primeiro a gente conseguiu. Mano, sai que é o pior, eu fico. Eu pra ele pensar, imagina se a gente acha outro desse aí. Como assim? Ah, e do mesmo? É, mano. Cara, qual... Nossa, mas essa daqui é grande, viu? Meu amigo. Tá, é... Será que é só entregar pra ele? Será que? Ah, é só entregar pra ele! Ah, tá evoluindo. Então, agora tu vai ter o dourado, eu vou ter o roxinho? Ah, mas um pouquinho. Ah, mas ele é legal, eu gosto do roxinho também. Ah, ele é fantasma, ele é mó forte, tá ligado? É, então. Ah, que louco, mano. Ó, que Pokémon difícil de fazer, tá? Gostei também, mano. Mó da hora, mano. Ah, e ele já aprendeu pro Syshock, mano. Mó da hora, cara. Olha isso aqui, rapaziada. Vai me falar que esse Pokémon não é um dos mais bonitos da nova geração, cara. Olha isso. Cara, olha a armadura dele, mano. Olha a posição dele, mano. Ele parece um Power Ranger. Muito louco. Eu tentei voar nele, mas não dá. Ah, não. Não. Tá, será que não tem mais nenhum baúzinho aqui, não? Drogue, que essa daqui é gigantesca, mano. Nossa, mas seria muita sorte se a gente achasse. Ah, protinhas, né? Nossa, mas foi muita sorte a gente achar. Eee, sorte não, né? Que a gente demorou um monte. Essa daqui é o quê? A terceira ou a quarta, tá ligado? Ó, tem mais um baú aqui. Vamos ver. Vai, mas quem sabe? Quem sabe? Impossível. Não é tão fácil. Aqui, pera, achei mais um baú. Achei mais um baú. Tem! Não tem? Não, eu tô zoando. Foco Sest, meu filho. Foco Sest. Ah, peguei, mano. A Foco Sest, ela é bem boa, tá ligado, mano? Tá, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Começa a cair na lama. Agora tem que achar o meu, né? É, cê procura, né? Descansar agora, né? Não, eu te ajudei a procurar. Cê vai me ajudar também. Descansar agora, né, rapaziada? Mas o terninho, né, filho? Não, mas... A gravatinha. Vai ajudar. Tá bom. Sem chorinho. Próximo bastião, rapaziada. Vamos lá. É. Tem mais para gastar ali de knockback que eu vou dar pra encher o trevo. Não. Ah, não tem. Vou usar essa pra encher a não ser. Ah. Será que não tem mais nenhum baúzinho aqui dentro? Não sei, vou pegar esse Boni Mil pra nós aqui. Pra que é um Boni Mil pra mim? Pô, esses Smiggy McQueen não precisa pra algum breed, caso precisar, pra fazer breed? Preciso. E ele não tá pegando nenhum. Ah, porque eu não tô pensando no futuro. O ovo do futuro vai brigar com o ovo do passado que vai brigar com o Trevor. Mano, aí que tá. O ovo do passado do futuro sempre brinha com o ovo do passado. Porque eu sempre sou aquele cara que fala Ah, depois eu faço. Aí, depois ele lá... Por que que eu não vi isso? É, isso mesmo, tá. Vamos lá pro próximo. Deixa eu brigar com o Trevor. Brinha com o Trevor. Calmou que eu não tenho pokémon voador, tá? Bem rápido, ovinho. Eu quero ver com você. Ah, aqui. Ah, aqui. Ah, não tenho. Ah, mas eu pego a bloca de ferro aqui. Aqui não tem. Vou pegar pá. Ah, é. Aqui tá incrível. Malicisarro. Malicisarro é meu. É meu, é meu, é meu. Meu nada. É meu, é meu. Não vou dar, não vou dar, não vou dar, não vou dar, não vou dar. Tá, agora eu vou te matar aqui no Nether. Não. Vai perder os itens. Não, não. Não ouse. Vai. Não ouse. Olha o que não tem aqui. Dá. Ah, é? Olha o que não tem aqui. Não, não. Olha o que não tem aqui, vai. Ah, toma. Eu vou cair nisso. Vai, eu vou aluzir seu pokémon, Trevor. Esse aqui parece muito aquele Black Sludge, tá ligado, eu vi? Ah, um tipo pokémon poise, eu vou de querer, mano. Vai, vai. Ah, é o que tu queria, eu vi, ó. Vamos trocar, eu vi. Ah, que uma bonitinha, eu vi. Eu vi, eu vi. Cara, esse pokémon só tá muito da hora. Tá muito da cabeça. Muito louco, nossa senhora. Tá, Trevi, mas agora na sua humilde opinião, qual você mais curtiu? Tá, agora eu prefiro esse. Não, não, não. De verdade, qual que você prefere? Literalmente. Mas realmente esse aqui é muito louco, mano. Olha isso aqui. É, eu também acho que eu tô preferindo alguém. É, todo roxão, parece um Suzano. Acho que eu tô preferindo esse. Tá, vamos voltar o vídeo e se troca, né? É, mas galera, e vocês, preferem o de fogo ou o fantasma, mano? Comenta aqui, beleza, mano? De força, os dois é basicamente a mesma coisa, mano. Mesma habilidade, mesmo base stats, mesmo tudo. Só troca aqui, um é psico e o outro é fantasma, tá ligado? Não botava no mundo normal. Quantos bastião a gente foi, né? Mano, não sei, não sei. Tá, pera, pera. O quê? Quantos blocos a gente tá no nosso portal? Ah, eu nem tô vendo o meu portal. 3.200! Curtiu jogar no survival? Curtiu. Se eu voltar pra lá e tiver um... Eu não vou ter muito dor, mano, trevo. Eu amo. Finalmente voltamos pro mundo normal, mano. Sério, eu não aguentava mais o Mether, mano. Você quer mais sair, então? Curtiu essa raiva? Mas é que pode vir item bom, né, mano? Nunca é tarde. Eu vou te... Ele nem deixa eu pegar o meu... Desculpa. Desculpa, desculpa. Ai! Se eu perder, ele tá ligado, né? É sua culpa. Se ele levar um hit aqui. Nossa. Quer ver que eu vou tomar uns hit aqui na cara? Olha lá, olha lá. Olha o hit kill. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ah, olha lá. Ah, vem o XP. Eu não vou pegar porque eu tô com um pouco a pokebola, mano. É, e nem vai vir com a Natori que a gente quer, né? É, nem o Katar. Trevinho, agora a gente tem algumas missões pra fazer aqui no mundo normal, mano. Tem vários pokémons que chegaram e a gente pode começar a ir atrás deles, tá ligado, mano? Tem uns bem legais, né, Alfinho? Tem o Annihileip. Tem o Kingabit, que é aquele evolução do Bicharp, tá ligado? Sempre ficam bravos quando eu falo que é a versão do passado deles. Ficam bravos quando eu falo que eu não falo que é a evolução, tá ligado? Mas é a versão do passado? Mano, eu acho que é, tá ligado? Então vamos atrás. Uh, eu sei um que eu quero atrás. Nossa, esse daqui, deixa eu ver onde que ele spawna. Sabe um que a gente nunca pegou mesmo, naturalmente, Alfinho? Qual, Trevinho? Os lendários lá, o Virizion do passado do futuro. Verdade, Walking Awakened, verdade. E nem Walking Awakened, mano, a gente tem que ir atrás deles. Verdade, mano. Mano, aqui é o biome que eu quero ficar, Trevinho, agora. Por quê? Aqui spawna aquele pokémon, o Sizzler, aquele dragão e coisa, tá ligado? Xpixer. Xpixer, sortudo. Ah, gostei. Eu quase cliquei, tá? Eu gostei. É bem, aquele que eu tô ligando. Pegar isso. Gostei, ah, mas o meu pokémon tá derrotado. Vou deixar aqui, então. Mano, tá, vamos ficar esperando então ele spawna, Trevinho. Ele é bem raro, mano, aquele bicicletinha, tá ligado? Eu queria. Vou dar um pião aí, porque se eu acho algum loot enquanto isso. Mano, nossa, minha luz na vida real piscou, meu Deus. É, aqui também tá, tá? Tá chovendo aí também, assim? Eu não sei, tô fechado, mas ô, tem uma chance aqui. Eu acho que ela pode dropar Lucky Egg, será? Eu prefiro, não quer fazer aquele esquema lá, né? Não, não é. Não precisa, não precisa, né? É esquema velho. Lucky Egg? Lucky Egg, sim, é o Lucky Egg. De novo o Brambelinho, sai da minha vida, mano! Mano, tinha um Brambelinho que seguia o Wolf do deserto inteiro. Ele, o Wolf entrou no Groto, vou pegar o Groto, ele entrou com o Wolf do Groto. Nossa, muito chato! Tá, então eu vou esperar esse Pokémon spawnar, galera, só pra gente finalizar com chave de ouro, mano. Só pra finalizar, né? É, ou a gente vai ficar irritado, porque ele não vai spawnar, porque ele é ultra raro, tá ligado? Aí tu vai ficar bravo, Vim? Aí eu vou ficar bravo, vou deletar o mapa e vou falar que é culpa do Trevo. E vou fazer a raid sozinha do Fênix, posso? Não, ah, do Fênix, mas é uma estrela? É? É, faz, eu não quero, não. Ah, uma estrela? Ok, galera, depois de um tempo eu encontrei ele aqui e eu não sei falar o nome desse Pokémon. Cara, você teve sorte, é a evolução dele, não é? Sim, não, não tem evolução, ele é estágio único, Trevinho. Ah, é? Aham, é Seaslor. Eu não sei falar isso, eu não sei falar isso, vai. Ultrabom nele, mano. Não vou atacar ele, porque no primeiro vídeo eu derrotei três Larvestas e eu não peguei a Larvesta, mano. Tá vendo, gente? Essa aí é a pré-evolução do Koraito brincando. Todo mundo acha, mas não é, tá, rapaziada? Não é. Ele vira uma bosta, será que eu não tô montando nele? Eu queria muito ver. Ai, calma. Tô com medo de derrotar, mano. Tô com muito medo de derrotar ele, ó. Mais um ataque. Ah, vem um Pokémon novo pra mim aqui do lado. Qual? O Bramblin? Não, o Nimble lá, tá ligado? Não pode pegar? Aquele setinho de metal lá. Não pode pegar? Peguei de primeira. Não. Tá, ó, vindo amarelo. É o máximo que eu vou fazer, galera, mano. Agora, Pokémon normal, vai. Repetir bola, vai. Será que só tem Pokémon normal, né? Vamos ver. Uma. Nossa. Três. Ficou. 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 Ficou tudo. Ai, eu esqueci de fazer uma coisa. O quê? Eu esqueci. Que natural ele veio, mano. Nossa, tem um monetrar que evoluiu dali. Ah, mano. Ele veio careful, mano. Não. Gostei? Trolei muito. Nossa, mano. Não curti. Não sei que era outro. Era monetrar aqui, mano. Que ódio. Ah, mano, eu tô muito triste. Sério, eu tô muito triste. E agora, Filho? Ai. Quer ir atrás de outro? Ah, não. Mas outro é raro, né, Filho? É bem raro, mano. Ah, eu tô muito triste. Você não me lembrou, hein? Trevo. Ah, não. Você vai falar que é culpa do Trevo. Culpa do Trevo. Brincar com o Trevo. Vou brincar com o Trevo. Brincarinho, olha lá. Ah, mano. Eu tô muito triste, mano. Eu vou ter que encontrar aqueles... Como que é o nome? Aquelas... As mines, tá ligado? Pra trocar depois. Ah, tô muito... Nossa, ainda tem que ser sorte de vir a Might certa, né? Eu acho que ele é Bonjoli, talvez. Eu não sei. Na verdade... Ele é físico, ele? Olha, ele tem mais ataque físico que coisa pra mim. Que especial. Mas, sei lá. Não sei. Ele pode ser... Tango. Defesa. Sei lá. Eu nunca fiz um... Bom de nada, Filho. É, o que eu peguei lá no Pokémon Scarlet, eu nem fiz nada. Eu só fui, tá ligado? Ah, nunca... Eu nunca mudo nada nos Pokémon. Olha. Cai na grada do véio, é. Os dois, né? Óbvio, né? Tira a naranja daqui. As duas pessoas têm que cair, né? Curte. Tá vendo? Porque eu levo uma pa... Nossa, mano! Caraca, evoluindo assim já? Pega pra mim, Nature, mano. Qual... Será que... O tímido tá... Quer que eu veja aqui, Filho? Ah, o tímido tá coisa... Vê aí, mas eu acho que é tímido ou modesto, mano. Deixa eu ver isso logo. Deixa eu ver aqui. Eu acho, pela minha memória. Acho que é tímido, mano. Tímido? Então coloca modesto, vai. Você não tem no seu tímido aí, vivo, não? Não, não tenho, não tenho. Então vai, modesto. Então vai. Tá um marido. Eu tô modesto também, mano. O que é do Trevor? Ah, ele vai ter o meu time inteiro, mano. Tá, escapei. Ué, Trevinho, nossa. Sobrou com os pokémons. Ah, mas o cara fez a língua no meu time. Ah, mano, então foi. O nosso evolu, isso daqui é raro, tá, galera? Spawnar o Nidoqueen, manidoqueen, evoluindo. É bem raro, mano. É, spawnou o Nidoqueen, parece o Letroke ali, mano. Letroke? Não é assim, moçada. Tira o... Captura do jeito, entrando em batalha, Trevinho? Por que, ô, filho? Porque... É mais... É mais fácil, mano. Não é mais fácil, mano. Olha lá, olha o Faelyn lá na frente, o Faelynx lá. Faelynx, mano. Lógico que é mais fácil, mano. Não é mais fácil. Ah, então se liga só. Não, 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 não. Se liga, só então. Não, não. Eu nem ia usar ele. Claro que eu ia. Eu nem fiz nenhum ginásio até agora, né, Faelynx? Não, não. A gente tem que encontrar algum ginásio, mano. Dá um pouco de dano nele. Não, eu não dou... Não vou dar dano nele. Oh, 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 oh. Entrou. Nidoran, na frente. E eu? Mochi, e eu? Vai levar também? Entrou. Vai, Nidoqueen. Eu vou gastar também esse Pokémon. Dá pra você entrar em batalha e capturar? Mano, todos os meus Pokémon quase dão um hit kill nele, mano. Eu não quero. Vai! Tem alguma Pokébola boa aí, não? Tenho, mano. Pokébola normal. Quê? Pegou? Caraca! Peguei na level boa, eu acho, mano. Nice, travinho, mano. E veio a Natura e sincronizou bonitinho. Eu vou ver, deixa eu ver aqui no PC. E às vezes pode falhar. Modesto, modesto, modesto. Então tá, rapaziada, é isso esse vídeo aqui, mano. Fizemos muita coisa. Meu Deus do céu, tá ligado? Vamos atrás dos Pokémons novos. Pegamos a motinha ali, o Sizzler. O Trello pegou o Nidoqueen. Fizemos muita coisa. Pegamos o Seruage. Mano, ficou foi da hora. Então, ó, clica no botão de gostei, se inscreve aí no canal e até o próximo vídeo, galera. Amo vocês. Tchau! Tchau! Não, que falam, não. Que legal. Tchau, mano. Tinha boa de gravar agora, meu filho. Deixa eu ver. Só de meme, assim, que eu sei que ele vai entrar. Eu já fiquei três horas pra capturar um Pokémon desse, tá, mano? Eu juro, eu parei de gravar e ele spawnou, ele colou, tá ligado, mano? Só de roleplay, ó. Imagina, eu pego, eu vou tentar uma também, tá? Imagina, eu pego. Ó, uma só de roleplay também. Se eu pegar, tu vai cortar, né? Não, daí sai do vídeo. Por quê? Por quê? Por quê? Só duas de roleplay aqui, né? Só a trancinha, só a trancinha, só a trancinha. Ó, o filme 2, hein? Ah, não. O meu, mano, nem entrou. Então, mais uma, né? Não vai entrar, mano. Não, eu não quero também. Não vai entrar. Ah, eu também não quero. Eu não quero, também, não quero. Vou cortar, né? Eu vou cortar três, dois, 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 um. Não é, rapaziada? Nem dá pra pegar esse Pokémon agora, infelizmente é. Deixa, deixa. Só pra mostrar que apareceu. Tchau. Tchau.